Fala galera, aqui quem fala é o João e hoje eu vou aqui colocar um vídeo em homenagem a minha amiga Ana Virgínia, que é minha amiga e eu maguei muito ela na sala de aula porque disse que não queria ser mas ela queria que a gente não fosse mais amigo, então espero que ela curta pra cuspir porque eu consegui menino Atenção, as histórias a seguir são feitas de fãs para fãs, o enredo de cada uma não representa o verdadeiro universo do jogo cada artista tem sua visão e entendimento da história em seus próprios enredos e lembrando que isso é apenas uma fã dublagem, os créditos aos donos originais estarão na descrição do vídeo Dito isso, esperamos que se divirtam, tenham um bom vídeo E não se esqueçam de comer o seu espaguete, faz bem pra quem tem parte de crescimento O que é? O que é? Por que está colorido? O que é? O que é? Ei, por acaso nos conhecemos? Olha, disso não sei, só sei que eu adorei a jaqueta dele Sam, isso foi forçado e você sabe Feliz Natal, Sam's! Eu comprei pra você a fantasia perfeita Ah, obrigado maninho, mas... Eu não tô muito animado pro Natal esse ano, sabe? Tem certeza? Oh, meu Deus! A minha vida tá completa Ah, não! Sam's, eu acho que a porta congelou, não quer abrir por nada Eita, Prela! Chega pra lá que eu resolvo Abre de César, boa! Ah, eu fiz tudo que eu podia Sam's, acorda pra cuspir porque eu consegui, menino! Eu resolvi o maior mistério de todos os tempos Acorde e prepare-se para ficar doidão É o Papai Noel! O Papai Noel esteve se disfarçando de Asgore esse tempo todo Coitado muito cês O que, mano? Eu não sei porquê, mas está claro o que eu devo fazer? Eu devo ajudar a nobre causa do Senhor Noel enquanto ele está ocupado E só tem uma maneira Eu, o grande Papaios, me ajudaria a guarda real Para proteger o seu sagrado, alegre, natalino legado de paz e presentes E farei isto, neste exato momento Mano, já é quase meia noite O mal nunca dorme, Sam's! E eu também não irei Antoine! Alegre-se! Pois eu, o grande Papaios, vem me juntar às suas peleiras reais! É o que? Um teste de paciência! Muito bem! Não falharei! Eu irei guardar a porta até você voltar Sam's! E aí, mano? O que está pegando? Fico feliz e lhe informaram que você recebeu vários cartões de Natal esse ano Ih, rapaz! De novo, é? Você não parece muito feliz, Sam's O que vai fazer com eles? Eu sou preguiçoso demais para ficar lendo eles Então eu vou jogar fora igual eu faço todo ano Oh, preguiçoso incorrigível Papaios? Oh, quer me perguntar alguma coisa, Frisk? Ah, é que eu queria saber onde estão os seus Espera, garota! Não fala! Os cartões de Natal! Veja bem, Frisk, minha amiga Eu, o grande Papaios, não recebi nenhum cartão de Natal Mas eu sei o porquê disso Ninguém sabe onde fica minha caixa do correio É óbvio que esse é o motivo Ah, tá... E como você vai resolver isso? Ah, muito simples! Eu tive a ideia perfeita pra isso Eu vou ficar aqui sentadinho E esperar que as pessoas percebam Que a caixa de correio do meu lado É a minha Ah, certeza que esse plano vai funcionar? Com certeza absoluta, Sam's Ok Sans, você viu o Papaios? Ah, ele... Ele ainda tá lá fora Eu não sei o que fazer Eu só queria que ele voltasse pra dentro de casa Acho que já sei como ajudar Sério? Eu... Eu realmente... Alguém vai me dar um cartão de Natal Eu... Eu só preciso Papaios Por favor, volta pra dentro de casa Sinto muito, mana Mas eu não desistirei tão facilmente E eu continuarei esperando até... Acho que não preciso esperar mais, não, mano É? Porque pelo que eu tô vendo Já tem algo na sua caixa do correio O quê? Por acaso você está zombando de mim, Sam's? Dessa vez não, maninho Vai na frente! É verdade! Vamos ver Não fique triste, Papaios Mesmo você não tendo recebido muitos cartões esse ano Você continua sendo o monstro mais grandioso e maravilhoso do subterrâneo Isso é lindo Obrigado Muito obrigado Muito bem Quase terminando Uaui! Essa lista está quase tão grandiosa quanto eu E aí, nerds? Andai, Daini! O que estão aprontando? Mandando nossa listinha de presentes para o Papai Noel Se mandarmos bem cedinho Ele terá que nos dar prioridade Vai ser! Pois é Eles estão querendo enviar as gadas o mais rápido possível E é melhor começar a escrever logo a sua, Andai Caso contrário, vai ficar sem presentes Ah, Papaios Você ainda acredita em Papai Noel? Hein? Você não sabe que ele não... Se ele não... Tenta, vai Tenta estragar o Natal do meu irmão Se ele não... Eu te desafio Se ele não... Se ele não vai esperar por vocês pra sempre Temos que entregar as cartas o mais rápido possível É, você está certa Isso já foi tarde demais Nós deveríamos ter ficado isso meses atrás Ai, senhor! Então sai daqui Isso aqui é uma noite linda, né? Sim, verdade Você ouviu alguma coisa? Não, eu não ouvi nada não Deve ser só sua imaginação Não, peraí Tem algo ali sim Tem certeza? Acho que você tá imaginando coisas Tô te falando, garoto É impressão minha ou isso é uma fara de pesca? Muito engraçado, né, ô espertinho? É tudo, é mostrinho Aparece aqui que eu vou te dar uns cascudo Aparece o pifeteando Ué Tradição do visgo, né? Pois é Eu vou comprar mais ketchup Já volto, ok, garota? Claro Eu vou ir então Porque eu tô apaixonado Apaixonadamente Desenviou algo pra beber Já volto Ele fica tão fofo quando tá envergonhado Ah, se não é o senhor visgo voador Bom trabalho, parceiro Missão cumprida Missão cumprida Voltei Feliz Natal, Pepe Pra mim, Sam's Uau Muito obrigado Vamos ver Para o mais maneiro e grandioso irmão de todos os tempos É um boneco É um boneco Digo Uma figura de ação Pra você poder colocar na sua coleção, sabe? Sim, eu sei Eu sei Deve ser bem estranho Colocar uma miniatura de você mesmo na prateleira É que eu realmente tava Mano, tá tudo bem? Sam's Isso é incrível Muito obrigado, irmão Mas Agora eu tô me sentindo muito mal Hã? Por que, mano? Porque a única coisa que eu comprei pra você É esse ketchup gigante e sem graça Oh Meu Deus Isso é um desastre Eu deveria ter feito meu espaguete super mega especial para você Desculpe se... Eu te amo, maninho Eu também te amo, Sam's Ai, que delícia, cara Eu não quero muito no Natal Tem apenas algo que eu preciso Eu não ligo pros presentes É sério isso? Baixo da árvore Só tem uma coisa que eu quero Muito mais do que você pensa E meu desejo se realiza Tudo o que eu quero De Natal É Que meu irmão seja feliz E vai ficando por aqui, galera E também espero que a gente goste O que for a minha família E esteja Tem-lou Não sei